E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com algo completamente diferente no canal, mas que é um assunto que eu particularmente estou apaixonado, que é a respeito de uma impressora 3D. Mas o vídeo é ainda mais diferente porque essa daqui talvez seja a impressora mais barata do mundo. Ela custa cerca de 100 dólares, ou até menos que isso dependendo da promoção que você encontrar ela. Eu já estou com ela já faz alguns meses, já estou usando também já faz alguns meses, eu já imprimi muitas coisas, como o logo do canal, algumas coisinhas mais interessantes também que eu vou mostrar para vocês. Mas essa impressora consegue custar menos que 100 dólares. E isso é muito barato. Cara, se o dólar estivesse a 3 reais, sairia 300 reais essa impressora. Cara, isso é impressionante, é um preço muito baixo para algo tão tecnológico. Ela é uma impressora 3D meio que infantil, mas para nós brasileiros aqui, na nossa realidade, apesar de ser um brinquedo infantil, pode ser um brinquedo muito legal para muita gente, assim como é para mim também. E é um ótimo pontapé inicial para ver se você realmente gosta desse mundo de impressão 3D, se você se dá bem, tem paciência para usar e tudo mais. Eu posso dizer que é o primeiro contato que eu tive com uma impressora 3D, nunca tive nenhuma outra, e pretendo ter agora depois que eu tive essa daqui. Esse daqui realmente é um brinquedo excelente para você iniciar nesse mundo de 3D. Essa minha impressora veio pela loja GearBest, que é a loja parceira do canal de muito tempo, eu sempre falo dela aqui nos vídeos, só que já faz vários meses que ela veio para mim, e essa minha unidade não foi taxada e veio até que bem rápido na minha casa, demorou 40 dias. Mas já foi há meses atrás, antes mesmo dessa época toda de pandemia, então hoje em dia a importação está um pouco diferente. Pode ser que seja taxado, pode ser que demore mais, e outra coisa também é que na GearBest o frete para essa impressora aumentou um pouco do normal. No final das contas, está mais difícil de importar ela do que estava quando eu importei há um tempo atrás. Então, não sei se vai ser o caso de você querer comprar ela ou não nos dias de hoje, talvez compensa esperar o dólar abaixar mais, mas de qualquer forma, o link vai estar na descrição, e fica aqui o vídeo para vocês pelo entretenimento que essa impressora proporciona. Fechou? Bom, como eu falei para vocês, essa daqui é uma impressora de criança. Sim, é de criança porque impressoras mais tops têm até um monitor, que você consegue ver a porcentagem de quantos porcento está a impressão, consegue ter controles também, como por exemplo, acabar a energia e a impressora continuar imprimindo. Essa já não tem essas tecnologias todas, ela é mais bruta. E ela também tem uma área de impressão menor. Apesar dela ser pequena, você já consegue fazer uns negócios desse tamanho aqui. Isso daqui é um Thanos, digamos. Olha que legal, isso daqui foi impressão nela. É pequeno, mas não é tão pequeno assim. Esse, digamos, que é o tamanho máximo dela. Se fosse um cubo, é claro, sairia maior, mas o tamanho máximo de área que ela tem para impressão é de 10 por 10 centímetros. Mas isso daqui é só uma impressão geral das coisas que dá para imprimir com ela. Primeiramente, quero falar sobre a impressora em si. Depois eu falo sobre as impressões, como imprimir e também a qualidade que ela imprime. Quero também dar uma pequena introdução para esse mundo de impressão 3D para quem nunca teve uma impressora, assim como eu também nunca tive. Aqui, as únicas coisas que você tem é o botão de casinha, que você quase nunca vai apertar. Tem um botão para você retirar o filamento e tem um botão para você adicionar mais filamento, quando você está enfiando ele aqui no buraquinho, mas já chegou nessa parte. E por aqui, você começa ou então pausa as impressões. Esse cérebro fica conectado até a impressora, sem nenhum mistério. E aqui que está a estrutura dela também. Ela tem umas espécies de, digamos que, cordas, correias, na verdade é o termo certo, porque elas têm uns dentinhos aqui, são umas mini correias dentadas, e servem para fazer o motor empurrar esse negócio aqui para frente e para trás, e também essa base dela nessa direção aqui. O outro movimento que ela tem é a partir desse eixo também. E pela combinação desses três eixos, ela consegue fazer círculos, quadrados, consegue fazer literalmente qualquer formato. O que é muito curioso é que você tem aqui uma base meio que metálica e é uma superfície meio forosa, que é onde ele imprime as coisas de fato. Isso daqui, no meu caso, vocês podem ver que ela está com algumas marcas, mas foi porque, a princípio, eu fiz errado algumas vezes no começo e acabou que deu uma danificada aqui, mas depois eu já imprimi muito, muito mais coisas e não ficou nem um pouco marcado. É só uma questão de calibrar esses parafusos aqui na altura certa, que o próprio manual te indica, para poder ficar tudo correto assim, tudo nivelado, tudo perfeitinho. A única coisa só que vale falar é que eu sempre passo cola bastão aqui para poder imprimir certinho, porque se não passar, apesar de ser uma superfície porosa, acaba às vezes que alguma ponta da sua impressão acaba levantando e aí estraga a impressão inteira. Sim, na impressão 3D, existem muitos detalhes que podem estragar a sua impressão inteira, mas eu já chego nessa parte também. E aí, para resolver, é só passar um pouco de cola bastão aqui e já era, ele imprimir perfeitinho. Então, para fazer ela funcionar, é muito simples, basta você simplesmente colocar ela na energia e ela já vai ligar de cara, ela não tem um botão liga e desliga. E é esse o barulho que ela faz a princípio, que é o barulho dela parada. Ela não está tendo nenhum movimento, apenas o cooler dela que está girando e faz esse barulhinho. Aí agora eu vou colocar para vocês o filamento, só para vocês verem, eu vou até deixar imprimindo um negocinho aqui também. O filamento é um lance delicado, porque vocês viram aquela base que acompanha ela para deixar aqui o filamento? É uma basezinha desse tamanho. E olha esse filamento que eu comprei. Era um filamento de 1kg. Eu comprei tanto esse, quanto esse daqui também na cor branca, ambos eram de 1kg. Eu já usei um tantão, né? Por isso que eu falo que eram. E não cabia naquela base lá. Aí eu simplesmente improvisei o negócio aqui que eu tinha. E esse é um defeito dessa impressora, é muito pequena aquela base que vende o filamento dela. Então, com toda certeza, você vai ter que improvisar algo, mesmo que seja para criança ou sei lá o quê, porque não dá para você usar filamentos grandes nela. Mas aí, para colocar o filamento nela, eu preciso apertar primeiramente o botão de mais, aí ele vai começar a piscar. Ela tem que primeiro aquecer aqui até uma temperatura certa, e aí basta eu simplesmente começar a colocar o filamento, e assim que ela já estiver pronta, ela vai começar a puxar ele. Ó, já está saindo aqui, já posso parar. Eu vou tirar isso daqui. Então, eu vou até colocar para imprimir um negócio aqui, é só simplesmente apertar o botão de play. Ela vai ler o último arquivo que eu tenho no cartão de memória. Vou passar a cola bastão no negocinho que eu falei para vocês. E ela já está começando, ó. Estou até gravando aqui com o meu celular para vocês verem melhor. Porque ela vai fazendo a impressão aqui. E é simplesmente muito louco. Olha só que legalzinho. Só que esse processo de impressão é algo extremamente demorado. Essa peça aqui, por exemplo, eu acho que ela levou cerca de seis horas para imprimir. E é ela que está imprimindo aqui novamente. Essa daqui foi a última coisa que eu imprimi no cartão. E para poupar esse tempo de vocês, eu fiz alguns timelapses de algumas coisas para vocês poderem ver e ter uma ideia de como ela imprime. Mas digo para vocês que é algo bem demorado. E também para não ficar esse barulho aqui no vídeo, eu vou parar a impressão também. Mas deu para vocês verem que é basicamente assim que ela funciona. Ó, já parei ela aqui. E dá para ver que ela estava começando a fazer um símbolozinho. Mas beleza, então como faz para ter acesso a esse tipo de coisa? Como que coloca para imprimir? Qual que é o processo? Para você que nunca viu uma impressora 3D ou nunca quis saber também, vou dar para vocês uma leve explicação só para vocês verem que é muito simples. E essa impressora realmente é para criança porque o processo dela é mais fácil ainda que as impressoras mais tops. Isso porque você pode encontrar modelos 3D já pronto para imprimir em alguns sites como por exemplo esse daqui chamado Thingverse. Esse é um site que tem modelos gratuitos. São, digamos assim, artistas 3D que criam os modelos e disponibilizam aqui para você poder baixar e imprimir. E se você quiser, você pode doar para os caras também caso você imprima algo que você ache muito legal. Mas aqui você já tem vários modelos. Tudo isso daqui que vocês estão vendo são coisas que podem ser impressas em 3D. E algumas delas até já estão impressas como por exemplo esse Arc Flash aqui. Você também pode pesquisar, o que é muito interessante porque, por exemplo, olha só uma coisa que eu imprimi que legal. Eu tenho aqui uma Amazon Echo Dot a famosa Alexa. E olha só o que eu imprimi para ela. Foi um suportezinho para poder deixar ela em pé. Olha que bacana. E aí para encontrar isso eu simplesmente pesquisei por Echo Dot e aí já apareceu alguns modelos. De cara foi para o modelo de segunda geração que não é o que eu tenho o que eu tenho é de terceira. E aí eu posso refinar a pesquisa pesquisar por Echo Dot 3 enfim, dá para você ver várias coisas isso você pode ver antes mesmo de você ter a impressora 3D então às vezes tem muitas soluções para muitas coisas que você às vezes nem sabia que precisava mas é útil tipo esse negocinho aqui. Mas eu vou pegar por exemplo aqui algo bem simples como por exemplo essa talvez Pantera Negra, né? Tem aqui algumas fotos dela basta simplesmente clicar aqui em fazer download do arquivo com os arquivos extraídos você tem aqui na parte de arquivos o próprio arquivo 3D que eu falei para vocês antes e aqui está ele. O que é bacana é que dá para você visualizar antes da impressão que você vai imprimir isso é bem legal e aí como que faz para realmente imprimir? O que é legal é que no próprio cartão que acompanha a impressora já vem o software dela ele fica localizado no próprio cartão e é esse programa aqui chamado EasyWare quando você abre ele ele te dá uma interface super simples e bem amigável também porque já tem alguns modelos de impressora você pode trocar aqui para o layout em inglês no caso o modelo que eu tenho aqui é o mais simplesinho deles e é só eu clicar aqui no filamento e pronto ele já coloca para mim o tamanho da impressora e todas as especificações que ela tem então eu não tenho que me preocupar em se ela é capaz de fazer isso ou não é capaz de fazer aquilo aí basta eu simplesmente pegar o arquivo aqui e arrastar para dentro da impressora e olha só que bacana aí pelo software aqui eu consigo dar uma olhada nela mexer e tudo mais só que vocês podem ver que no caso aqui ela passou dos limites da impressora essa área aqui nada mais é do que o tamanho que a impressora é então eu me baseio que aquilo ali são 10 centímetros e essa peça aqui talvez esteja com uns 11 talvez 12 baseado no quanto ela está saindo para fora o que eu poderia fazer é dar um clique nela e diminuir a escala aí eu poderia imprimir ela um pouquinho menor aí no caso já caberia tanto que ela ficou até azul mas uma solução que no caso aqui é mais inteligente é simplesmente dar uma rotacionada nela aqui e aí ela vai imprimir na diagonal e já vai caber dentro aqui da minha área uma solução mais inteligente para imprimir o mesmo negócio depois para realmente imprimir basta você clicar nesse iconezinho aqui e clicar em 1K aí você tem as opções de escolher se a impressão vai ser rápida e relaxada tipo o mais rápido possível se vai ser numa qualidade normal que vai levar um tempo a mais ou se vai ser na melhor qualidade possível que a impressora pode imprimir e essa qualidade demora muito mais por exemplo se eu colocar aqui na qualidade fast é só dar um clique que ela já vai gerar para mim todo o processo aqui de impressão olha que legal ela até mostra animado como vai ser e ela me dá o tempo que vai levar vai levar cerca de uma hora e meia e aí você vai ter um gasto também de 5.73 metros de filamento tem uma parte customizável aqui que você pode mudar as coisas como o preenchimento interno da peça e tudo mais só que isso não vou entrar em detalhes porque é só um resumo que eu estou dando para vocês aqui sobre como funciona se você realmente tiver impressora e quiser saber mais se você pode encontrar facilmente vários tutoriais sobre isso no YouTube tá certo não sobre esse software em si mas o princípio é o mesmo e aí como é uma impressora de criança é só você clicar na forma que você quer por exemplo aqui no standard ele vai fazer o cálculo para mim e aí simplesmente basta eu pegar o meu cartão SD tirar da impressora conectar no meu computador através de um adaptador que a própria impressora já acompanha e simplesmente clicar aqui em save data escolher o meu cartão clicar em ok e ele vai dar um arquivo para mim e basta simplesmente ligar a impressora e clicar no botão de imprimir e pronto eu vou ter aquela peça ali daqui duas horas de impressão olha que legal é simples como é uma impressora mais de criança é uma ótima opção para você iniciar porque você não tem que ter conhecimentos mais técnicos ela mesma já faz tudo para você e no final das contas acaba saindo uma impressão bacana olha eu tenho algumas impressões aqui para mostrar para você como é a qualidade de impressão dela esses suportes aqui que eu tenho de pilha foram impressos na qualidade padrão não foi nem na rápida nem na melhor e saiu mais ou menos assim saiu com uma parede bem lisa e dá para ver as linhas aqui não ficam invisíveis mas também deu alguns errinhos como por exemplo aqui dá para ver que tem uma pequena parte aqui que tem um erro que não deveria ter a parte de embaixo da impressão sai um pouco mais feia mas isso eu acho que é meio que normal nenhuma das impressões sai melhores essa outra também é o mesmo esquema também imprimi na mesma qualidade saiu muito parecido e essa pecinha aqui eu imprimi na qualidade máxima possível e ela você pode ver que quase não dá para ver as linhas da impressão ficou muito perfeito aqui na parte de cima também essa daqui é uma peça para guardar cartões de memória por isso que ela tem esse formato tão diferente porém aqui na parte da frente teve erros essas linhas aqui no meio não deveriam existir mesmo na qualidade máxima de impressão ainda assim saíram esses erros um outro exemplo é esse Thanos que eu imprimi ele saiu muito bacana aqui na parte do corpo dele no busto porém teve um erro aqui e o principal erro foi no próprio rosto dele que saiu bem cagado para ser bem sincero e isso daqui foi impresso na qualidade padrão poderia colocar na máxima mas só isso daqui já levou 9 horas para ser impresso na impressora na qualidade padrão se não foi um pouquinho mais na máxima ia demorar cerca de 25 horas era o que a impressora estava falando talvez ia levar até mais e a qualidade final não ia ser tão boa assim porque esse foi um objeto que eu imprimi na qualidade máxima possível de todas elas e mesmo assim ele saiu com alguns erros então realmente essa é uma impressora para criança ou então para você se divertir não é nada profissional dá para ver que ela sai com alguns errinhos o Groot aqui é um exemplo na parte do corpo dele como é toda essa madeira entrelaçada e tudo mais ficou bacana só que na cabeça saiu um erro aqui também bem grotesco se você for um cara mais artístico tem como você consertar isso daqui é um bonequinho que eu particularmente nem sei muito bem do que é mas foi a minha irmã que pediu para eu imprimir para ela esse primeiro acabou que deu um erro na impressão eu sem querer desliguei a impressora e aí ela parou de imprimir e não deu para continuar então esse objeto aqui foi perdido ele estava quase acabando e foi perdido mas dá para vocês verem como ele estava bruto como é o arquivo original e aqui foi a segunda impressão que eu fiz que ela simplesmente pintou deu uma lixadinha aqui na parte de baixo fez um acabamento bem mais da hora e olha só que legal que ficou isso daqui imagina esse grute bem pintado e esse Thanos também aqui todo pintado lixado fica legal tanto até que tem uma peça que eu imprimi que foi uma doideira que eu fiz para quem me acompanha no Instagram já viu isso daqui faz um tempo que eu já postei uns stories sobre mas é simplesmente essa peça aqui que nada mais é do que o robô do Android para você que tem um Google Nest Mini um Google Home Mini encaixar ele aqui e olha que negócio legal cara olha isso daqui eu ainda não pintei eu ainda estou querendo pintar isso aqui eu até já comprei tinta comprei massa para dar acabamento preenchimento enfim só falta realmente pôr a mão na massa mas a parte mais difícil eu fiz que foi imprimir essa pecinha e olha que coisa mais bacana isso daqui foi impresso pela impressorinha 3D porém você pode ver que isso é grande e obviamente não cabe na impressora e o que dá para vocês perceberem é que eu simplesmente rachei essa peça no meio eu usei um programa para fatiar a impressão no meio e simplesmente imprimi primeiro um lado e depois o outro e aí sim eu colei os lados impressos e essa é uma peça que já foi lixada então ela está com um aspecto muito liso muito liso mesmo apesar de você estar vendo essas ondas não dá para sentir aqui eu só vou passar uma camadinha de massa dar mais uma lixada e vai virar uma peça praticamente sólida não vai dar para perceber emenda nenhuma e por fim o último exemplo que posso dar é isso daqui que eu imprimi mais recente que também foi na qualidade média na frente vocês podem ver que ficou até que legal porém ele tem algumas linhas aqui que estão bem visíveis isso não é tão bonito assim na parte de cima ele deu algumas erradas aqui na orelhinha do Android deu algumas erradas também aqui no Z você pode ver que saiu tipo uma linha a mais e na parte de baixo ficou bem mais feio que a parte fica em contato com o solo que foi a forma que eu imprimi ele existe toda uma lógica da posição que você coloca para imprimir para não precisar usar tantos suportes enfim mas aí são coisas que só quem vai estar com a impressora e vai testar e realmente vai ir descobrindo mas o que dava para falar é basicamente isso a única coisa que você tem que saber também quando você for ter uma impressora é que muita coisa vai para o lixo de filamento essa daqui foi a primeira tentativa de imprimir o pé do grute imprimir um pedacinho esse outro aqui é uma peça que eu estava fazendo quase que maciça de plástico do logo do meu canal esse outro já está quase que oco eu acabei desistindo de imprimir assim e tem um simbobial umas 150 gramas de plástico pelo menos aqui que foi para o lixo aconteceu que enroscou aqui o filamento e a impressora não conseguiu puxar ele enroscou aqui na saída e meio que ela deu uma travadinha e meio que perdeu o ponto e aí começou a imprimir tudo errado e por fim a última coisa só que vale falar também sobre esse mundo de impressão 3D é a respeito de custos basicamente existem dois grandes materiais na verdade três que estão bem famosos assim e são comuns para impressão o primeiro é o ABS o segundo é o PLA e o terceiro o sistema PETG é esse o nome desses três tipos de plástico o ABS é o plástico normal derivado do petróleo esse plástico custa cerca de 50 reais mais ou menos o quilo porém ele é um plástico difícil de imprimir para você imprimir ele você tem que ter uma impressora muito boa realmente dedicada para isso que mantém o calor na impressão então em resumo não funciona para essa minha impressorinha aqui o PETG é um outro tipo de plástico mais maleável também mas também precisa de um capricho a mais para imprimir essa impressora não dá conta o único material que ela consegue imprimir é PLA e a tristeza é que o PLA custa cerca de 100 reais o quilo pelo menos se não for 120 110 nessa margem aí então se você for ver é a impressão mais cara que você vai ter mas mesmo assim não sai caro demais porque por exemplo esse robô do Android aqui eu imprimi ele com preenchimento que não foi tanto então ele não é totalmente preenchido mas ele tem um formato que deixa ele bem firme então ele é leve ele não é pesado e com isso não gastei tanto plástico assim nele gastei um tanto considerável mas não foi tanto assim se eu fizer as contas no máximo foi uns 30 reais 20 reais pra imprimir isso daqui inteiro chutando alto ainda se bobear foi bem menos porque agora que eu cheguei na metade desse rolo aqui então dura pra caramba e eu mesmo já imprimi muitas coisinhas aqui então não é algo absurdamente caro eu diria que o mais caro mesmo é você comprar a impressora e essa daqui é extremamente barata então é a impressão mais baixo custo que você pode ter é a impressão assim básica do básica a qualidade não é tão boa assim mas é uma diversão da bexiga cara pra ser sincero duvido que alguém não iria querer ter uma impressora dessa porque é algo muito legal apesar de não ter a melhor qualidade do mundo pra se divertir é uma maravilha você gasta 100 reais num rolo ali de 1 quilo e vai dar pra você imprimir muita coisa muita coisa mesmo já imprimi coisa pra caramba pra você ter a ideia do que é 1 quilo de plástico cara é muita coisa pega um tapuera aí e vê quanto ele pesa é 1 quilo de plástico que eu tô falando então realmente dá pra imprimir muita coisa com isso tá certo mas digamos que é isso que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo é mais um entretenimento mesmo porque comprar essa impressora hoje não tá fácil talvez futuramente se o dólar der uma diminuída aí ajuda bastante né mas ainda assim tem o risco da importação de ser taxado a minha não foi taxada como falei pra vocês mas fica aí o vídeo que eu acho que fica bem interessante é um produto aqui que eu gostei bastante adorei testar e tá aqui no meu coração realmente foi um pontapé inicial pra eu entrar nesse mundo de coisas 3D sinceramente existe grandes chances de logo logo eu estar com uma impressorona bem maior aqui mostrando também algum review pra vocês ou coisa desse tipo tá certo? mas enfim galera foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado se você tiver gostado eu peço muito que você deixe o seu like e se for possível compartilhe o vídeo com mais alguém pra ajudar na divulgação do canal se você não tá inscrito no canal se inscreva e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima e até a próxima